25 de Dezembro 25 de Dezembro Panorado meu sinal Nasceu meu Deus Numa noite de Natal 25 de Dezembro Panorado meu sinal E nasceu meu Deus Numa noite de Natal A estrela do Oriente Fui sempre no judeu Pra avisar os três anos Que o menino Deus nasceu A estrela do Oriente Fui sempre no judeu Pra avisar os três anos Que o menino Deus nasceu Que o menino Deus nasceu Fui sempre no judeu A estrela do Oriente Fui sempre no judeu Fui sempre no judeu Fui sempre no judeu Fui sempre no judeu A estrela do Oriente Fui sempre no judeu Fui sempre no judeu Fui sempre no judeu Fui sempre no judeu O senhor Que o menino Deus nasceu E se escante o antigo passou a estrela que ia E se escante o antigo passou a estrela que ia E se escante o antigo passou a estrela que ia E se escante o antigo passou a estrela que ia E se escante o antigo passou a estrela que ia E agora, o nosso menino, minha honra, o sacra doido. E o nosso amor, o nosso amor, o nosso amor, o nosso amor, o nosso amor.